Vem, 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 Na minha frente, bagagem inocente, mas no baile funk dançando ela agita Fica loucona junto com as amigas dançando do jeito que te gama Aí não vai prestar Ei, Gê Caçula! Cala, senta, cala, senta, cala, senta, cala, senta, cala, senta Ei, Gê Caçula! Cala, senta, cala, senta, cala, senta, cala, senta Ela senta, ela senta, ela senta Fica loucona junto com as amigas dançando do jeito que te gama Fica loucona junto com as amigas dançando do jeito que te gama Ela senta, ela senta, aí não vai prestar Ela senta, ela senta, ela senta, ela se honra Ela senta, ela senta, ela senta, fica o melhor que o que, caralho? Ela senta, ela senta, ela se honra Ei, Caçula, Caçula, o que cê acha de deixar o bagulho mais lento, velho? Fica assim, ó Senta, 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 tenta, 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 tenta Aí não vai prestar Na minha frente, bagagem inocente, mas no baile funk dançando é la jita Fica loucona junto com as amigas dançando do jeito que te gama Aí não vai prestar Ei, gente, Caçula Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta Fica loucona junto com as amigas dançando do jeito que chega Ela senta, ela senta, aí não vai prestar Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta Fico melhor que o Kika, né? Ela sem capta, ela sem capta, ela sem capta, ela sem... Ei, caçula, caçula, o que você acha de deixar o bagulho mais lá dentro, velho? Fica assim, ó Senta, 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 senta Aí não vai pisar Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado